Desvende os segredos do cosmos. Prepare-se para explorar a beleza e o mistério de uma das regiões mais encantadoras do espaço, a nebulosa Rosetta. Com detalhes impressionantes capturados pela poderosa Dark Energy Camera, venha conhecer as histórias por trás das estrelas jovens e brilhantes de NGC 2244 e das estruturas obscuras que compõem essa rosa cósmica. Descubra o que torna essa nebulosa única, suas cores vibrantes, a poeira densa e as estruturas majestosas esculpidas pela energia das estrelas. Mas eu não posso começar o vídeo sem antes te pedir para nos dar uma chance e conhecer nosso trabalho aqui no Atlas Z. Inscreva-se aqui no canal e iremos retribuir sua ajuda com muito conhecimento e informações valiosas do mundo da astronomia. Obrigado por estar aqui com a gente. Estrelas radiantes no coração de uma rosa cósmica. A Dark Energy Camera captura a imagem mais detalhada da resplandecente nebulosa Rosetta e do aglomerado de estrelas que alimenta seu brilho. Aninhado dentro das pétalas de fogo da nebulosa Rosetta está NGC 2244, o jovem aglomerado estelar que ela alimentou. As estrelas do aglomerado iluminam a nebulosa em tons vibrantes de vermelho, dourado e roxo. E torres opacas de poeira se erguem das nuvens ondulantes ao redor de seu núcleo escavado. Esta imagem, capturada pela Dark Energy Camera de 570 megapixels, está sendo lançada em comemoração ao quinto aniversário do Neuer Lab. Há cerca de 5 mil anos-luz de distância, a nebulosa Rosetta parece estar florescendo diretamente do meio interestelar. Cada detalhe desta flor cósmica, desde sua cavidade central brilhante até seus filamentos e globuletos sombrios, é capturado nesta imagem pela Dark Energy Camera de 570 megapixels, fabricada pelo Departamento de Energia. Montada no telescópio de 4 metros, Victor M. Blanco, da National Science Foundation dos Estados Unidos, no Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, um programa do NSF Neuer Lab. Localizada na constelação de Monóceros, o Unicórnio, a nebulosa Rosetta abrange 1,3 graus de céu, aproximadamente a largura de um dedo indicador estendido no comprimento do braço. Para efeito de comparação, a bem conhecida nebulosa de Órion, localizada na constelação de Órion, logo abaixo do cinto do caçador, abrange 1 grau de céu. Embora a nebulosa Rosetta tenha um diâmetro de 130 anos-luz, mais de 5 vezes maior que a nebulosa de Órion, seus tamanhos aparentes são semelhantes porque a primeira é 4 vezes mais distante. Tão proeminente quanto as pétalas da nebulosa, é a ausência notável de gás em seu centro. Os culpados responsáveis por escavar esse núcleo oco são as estrelas mais massivas de NGC 2244, o aglomerado estelar aberto alimentado pela nebulosa. Esse aglomerado nasceu há cerca de 2 milhões de anos, depois que os gases da nebulosa se fundiram em aglomerados reunidos por sua gravidade mútua. Eventualmente, alguns aglomerados cresceram e se tornaram estrelas massivas que produzem ventos estelares poderosos o suficiente para abrir um buraco no coração da nebulosa. As estrelas massivas da NGC 2244 também emitem radiação ultravioleta que ioniza o gás hidrogênio ao redor e ilumina a nebulosa em uma variedade de cores brilhantes. As nuvens vermelhas ondulantes são regiões de emissão H-alfa, resultantes de átomos de hidrogênio altamente energizados que emitem luz vermelha. Ao longo das paredes da cavidade central, mais perto das estrelas centrais massivas, a radiação é energética o suficiente para ionizar um átomo mais pesado como o oxigênio, que brilha em tons de dourado e amarelo. Finalmente, ao longo das bordas das pétalas da flor, há gavinhas finas de rosa profundo brilhando com a luz emitida pelo silício ionizado. As características brilhantes e brilhantes da nebulosa roseta são certamente impressionantes, mas suas características escuras e sombrias também chamam a atenção. Ao redor do núcleo escavado da nebulosa, há uma sequência de nuvens escuras apelidadas de trombas de elefante, assim chamadas por causa de seus pilares semelhantes a trombas. Essas estruturas são opacas porque contêm poeira obscurecedora. Elas revestem a fronteira entre a camada quente de hidrogênio ionizado e o ambiente circundante de hidrogênio mais frio. À medida que a camada se expande para fora, ela encontra gás frio e aglomerado que resiste ao seu empurrão. Isso cria as trombas longas e estendidas, cujos comprimentos apontam como dedos em direção ao aglomerado central. Uma dessas características escuras é o tronco da chave inglesa, sua cabeça em forma de garra vista em direção ao canto superior direito do aglomerado central. Ao contrário dos troncos prototípicos dos pilares da criação, que se erguem como colunas retas, o cabo da chave inglesa tem um formato espiral incomum que traça o campo magnético da nebulosa. Menos óbvios, mas igualmente interessantes, são os globuletes escuros. Às vezes redondos e às vezes em forma de lágrima, essas pequenas bolhas de poeira são menores do que os glóbulos mais conhecidos, apenas algumas vezes mais massivas do que Júpiter. Uma sequência deles pode ser vista perto do tronco da chave inglesa. Centenas de outros pontilham toda a nebulosa da roseta. Esses globuletes podem hospedar anãs marrons e planetas dentro deles. Como todas as rosas, a nebulosa roseta não durará para sempre, pois as mesmas estrelas que ela deu à luz também causarão sua morte. Em aproximadamente 10 milhões de anos, a radiação das estrelas quentes e jovens do aglomerado NGC 2244 terá dissipado a nebulosa. Até lá, a roseta não existirá mais e suas estrelas massivas ficarão sem sua nuvem-mãe. Esta enorme imagem de 377 megapixels está sendo lançada em comemoração ao quinto aniversário do Neuer Lab. Em 1º de outubro de 2019, os cinco programas do Neuer Lab, Cerro Tololo Inter-American Observatory, Community Science and Data Center, International Gemini Observatory, Kitt Peak National Observatory e Vera Rubin Observatory foram reunidos em uma única organização. Nos anos seguintes, os telescópios de classe mundial do Neuer Lab contribuíram para muitas descobertas. E uma das maiores descobertas com certeza foi saber que você chegou até aqui e acompanhou todo o nosso vídeo. Fico muito grato de saber que nosso conteúdo está agregando conhecimento para você e nossa meta é converter você em nosso inscrito e continuar sua saga em busca de desvendar os mistérios do cosmos. Se não for abusar muito da sua gentileza, deixa um like para a gente. Isso faz nosso conteúdo chegar em mais pessoas e assim podemos espalhar mais conhecimento e educação científica e astronômica. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui e espero você em nossa próxima jornada ao infinito. A aventura vai começar no cosmos e na terra Prontos para desprovar Com cada descoberta A ciência é nossa luz A classe é o saber É o que nos conduz A classe é a luz E a luz